Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Ó, é o seguinte, hoje é dia de domingo, basicamente a minha mãe tinha ouvido falar de uma vaga de emprego que tem lá num shopping. É um pouco longe daqui da nossa casa, mas parece que é nos cafés lá, se chama Mar Shopping, né? Aí o que que acontece? A gente tá aqui com o tempo livre nesse momento, a gente vai lá nesse shopping e vamos gravar com vocês, né? Pra ver se dá certo ou não. Ou seja, a realidade buscando emprego aqui num shopping de Portugal. Eu já havia feito um vídeo assim, entretanto foi acho que no Norte Shopping ou no Parque Nascente, né? Só que a gente tinha ido nesse dia sem nada assim em mente. Hoje a gente já tem algo assim mais orientado, que a amiga da minha mãe falou com ela que parece que tem vagas lá, né? E vamos ver se dá certo ou não. Então eu já peço aí você que tá assistindo pra deixar o like nesse vídeo, rapaz, por favor. E se inscreve também que a gente mostra aqui, ó, vídeos diários sobre Portugal falando a realidade desse país. Então sem nenhum tipo de delonga, vamos lá pro que interessa. O que que você tá procurando aí, mãe? Minha caixinha de comprimido para acetamol. Ai, mãe, você não pode andar sem remédio, hein? Tá doida. Não, porque a minha cabeça começou a doer aqui. Vai que na rua dói, eu tenho que tomar. Mas tá doendo normal ou tá doendo? Não, eu tôzinha, pequenininha, bobagem. É, né? Vamos lá, então, aqui. Acho que vai dar certo lá hoje já. Mandou mensagem pra sua amiga aí? Hum, mandei. Só falta ela visualizar. Mas tá ocupada agora, né? Deve ser. Tá trabalhando, né? Tá trabalhando. Aí, pessoal, minha mãe já tá arrumada aqui, ó, com louco. O pessoal pega no pé da minha mãe, coitada, que ela usa essa touca aqui, ó. Mas, gente, é por causa do frio. Calma lá, porque, ó. Eu não posso sair sem touca, não. Sem touca? A minha mãe ia ficar... Ela já fica mal com esse frio daqui. Sem isso aqui, pessoal, o negócio... O bicho ia pegar mesmo. E a pessoa tem labirintite igual. Eu, se pegar vento no ouvido? É mais complicado ainda, né? Já era. E é o seu primeiro inverno aqui em Portugal. E a senhora pegou o inverno mais pior que eles estão falando, sabe, minha mãe? Todos. Até eu tô vendo a ajuda, tá muito frio, louco. Ai, tá vendo? Eu sou obrigada a aguentar. É, não dá. Não é? Mas, antes de tudo... Pra me sustentar diante de tua destra, isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Só quem sabe canta é assim, ó, vai. Meu advogado é o meu senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou. E garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu. Verdadeiro e justo pra sempre. Fiel. Aí, pessoal, papo reto. A gente tem que aqui, ó, preservar a alegria. Ou um dia de domingo, às vezes, a pessoa tende a ficar um pouco pra baixo, né? A gente não pode deixar esse tipo de coisa acontecer, não. Então vamos cantar, vamos se alegrar e buscar o que é nosso. Em nome de Jesus. Glórias. Olha, o tempo hoje tá assim, ó. O tempo tá assim, tá um pouco mais fechado. Olha só, o céu tá cheio de nuvens, mas ainda assim não tá ventando muito. Parece que não tá ventando muito. Tá aquele tempo mais fechadinho, assim, mas tá mais tranquilo em termos de frio até. Porque tem dia aqui que, poxa, tá congelando. Olha, minha mãe ficou encantada com o carro português. Esses carros aqui eu vejo aqui muito de Portugal. No Brasil eu nunca vi uns carros mais pequenininhos, assim, ó. Só cabe duas pessoas. Só duas pessoas. Quem já viu um carro desse aí no Brasil? Eu nunca vi, ó. Mas eu acho bem a cara de Portugal, bem típico. Aí, pessoal, tamo a caminho. Agora que eu fui reparar aqui, na verdade, pra chegar lá no Mar Shopping, a gente tem que passar aqui pelo Norte Shopping também. Acontece que eu nunca fui, em quatro anos aqui de Porto, eu nunca fui lá no Mar Shopping. Eu tô indo hoje pela primeira vez. E até é bom que eu conheço lá junto com vocês. A gente dá um passeio lá e, pra além de olhar no negócio de trabalho, a gente dá um passeio pra aproveitar o domingo. E eu já até errei o caminho aqui, ó. Já tô meio perdido, agora eu tive que botar o GPS. Caraca, e afinal a gente já conhece esse shopping aqui, mas não todo. Porque a gente fez um vídeo aqui no Ikea. A gente tinha vindo aqui no Ikea pra comprar mesinha lá pra casa uma vez. E aí a gente veio aqui só na repartição do Ikea. O shopping mesmo, ao todo, a gente não explorou. Mas então é isso que a gente vai fazer aqui. Olha, só uma observação, uma coisa que eu acho muito legal aqui de Portugal. Igual o meu carro é velho, 98. Aqui eu tenho os carros aqui de 2004, assim. Ao mesmo lado que você vê um carro mais velhinho, mais antigo, mais simples. Você vê um assim, ó. Olha lá, uma Range Rover. Aqui, o BMW também que vai passar aqui agora. Entendeu? Ou seja, a gente consegue ver aquele contraste, né? De carros mais em conta, carros caros. Casas mais simples, casas mais caras. Tudo pertinho um do outro, entendeu? Aí, pessoal. Basicamente, o shopping por dentro é assim, ok? Conforme eu tinha falado pra vocês, a gente passou no Ikea uma vez. Que é um pouco ali mais pra frente, aqui no shopping também. Só que essa parte toda aqui a gente não andou. Agora a gente tá procurando o café, o lugar que a amiga lá, nossa, trabalha. E vamos lá conversar com ela. Caraca, olha só que coincidência. Eu tava aqui agora de boa, né? E apareceu um amigo, um subscrito aí do canal. E falou que tá na mesma situação com os amigos dele. Os amigos dele basicamente vieram aqui, ó. Trouxeram tanto de currículo. E agora tá entregando aqui em loja por loja. Olha que bacana. A mesma coisa que eu, mas minha mãe, estamos fazendo aqui hoje. Tá o amigo subscrito do canal fazendo, só que com os amigos dele. E aí mãe, o que que aconteceu aí? Você conversou já com a nossa amiga. Como que foi a resposta aí? O que que aconteceu? Nossa, melhor do que eu tava imaginando. Ah. Ela foi comigo até o café lá. Ela mesma fez questão de entregar o currículo. Conversou com o homem um pouquinho lá, né? Aí ela falou que assim que surge uma vaga, ele vai me ligar. Mas a vaga que supostamente tava disponível já não tá mais, não? Não, essa semana ele colocou a menina justamente nessa semana que passou. Nossa, mãe. Se a gente tivesse vindo uma semana mais cedo. Essa vaga tinha falado comigo. É, porque se calhar não era pra ser, né? Não era pra ser. Olha, e só pra vocês terem uma noção, igual esse cafezinho aqui do lado, é assim. Foi assim que minha mãe procurou, tipo num quiosque, né? Quiosque, assim, às vezes é mais fácil. Mas, entretanto, agora que a nossa amiga tá ali, a gente vai tomar um café depois. Eu, minha mãe, a nossa amiga e o marido dela. Que ela tá pra largar o serviço e a gente vai tomar um café junto. Enquanto ela não sai do expediente dela, ela sai daqui 40 minutos, a gente vai continuar entregando. Os currículos aqui já tem tudo. A minha mãe já imprimiu tudo. Vamos aqui no Oxã de novo. A gente foi no Oxã de outro shopping. Vai no Oxã daqui agora e vamos em outras lojas. Pessoal, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tenham muita atenção de que, ah, o pessoal fala assim, a restauração é sempre ruim de trabalhar. Trabalhar com atendimento público é sempre ruim. Habitualmente, aqui no shopping que a gente tá visitando hoje, as condições de trabalho, sabe como que são? Ah, o pessoal lá, trabalhar com uma folga na semana, duas folgas na semana, poxa, isso é interessante. Normalmente o pessoal tá trabalhando aqui, ó, três dias por semana, três dias por semana, pra ganhar o salário de 600 euros. Atualmente o salário é de 760, o mínimo nacional, mas como que isso é um part-time, é um pouco menos. Mas é um pouco menos que você consegue sustentar, 600 euros e consegue arrumar o trabalho. Então tem uma opção interessante. Ah, esse aqui é o Gente Muito Boa, Léo Portugal. Sigo ele desde mil seguidores, já tá com mais de 20 mil. Gente boa, fala de Portugal, tudo que vocês querem saber. É, só dá dica boa, tá? Ô, maravilha. Indiquem, indiquem, indiquem. Esse é Gente Boa. Qual que é o seu nome, irmão? É pra mandar um salve aí pro senhor? Meu nome é Jacó, moro aqui há cinco anos. E essa pessoa merece tudo de bom. Olha, obrigado. Toca aí, ó. Ah, obrigado. Então tá bom, um abraço pra todos. Ih, maravilhoso, gente. Isso aí é demais, ó. Tava aqui andando de boa. Apareceu aqui mais um amigo subscrito. E deu salve, ó. O papo reto que o nosso amigo deu. Vão que quando a gente vier aqui no shopping em Portugal, esse Smart Shopping, que é a primeira vez, conforme eu disse pra vocês. A gente vai encontrando pessoa que tá passeando, pessoa que tá procurando emprego também. Ao invés de ficar o domingo parado aí de casa, a gente vem cá, ó. A gente sai pra rua. Nesse caso, pro shopping. Caraca, mas é curioso porque aqui na loja, nessa loja que a gente tá, só trabalha brasileiro, né? Só brasileiro. A gente te assustou, é. Será por quê? Ah, peraí, ó. Deixa eu tirar aqui. A nossa amiga, ela é brasileira, né? Brasileira. E depois a outra colega que tá trabalhando aqui também é. Também. É porque a gente até achou que, no caso aqui, opa, por causa que é a loja nova, se calhar poderia ser de brasileiro. Mas o rapaz é venezuelano, né? O dono, né, mãe? Venezuelano. Isso é incrível, né? Incrível. Deve ser porque que os donos são portugueses e os empregados... Não, o dono é venezuelano, né? Tá, eu digo dos outros lugares aqui, outras lojas. Ah, não. O dono disso aqui deve ser português. Eu não sei, não sei. Mas olha, se calhar é porque ele é sul-americano, eu não sei. Aí fala, ah, vou contratar outro sul-americano. Não sei. Vai entender, né, o que que passa na mente. É, mas talvez é por coincidência, né, que a gente não vê vendedor português aqui, né? É, mas aí você chegou aqui e falou, ah, você é brasileira, você também até assustou, né, mãe? É. Nossa, é verdade isso, tá? Olha, agora eu mais os amigos aqui, ó, a gente tá procurando um lugar pra comer. Que a gente já tá aqui mais disponível, né? Agora viemos aqui na praça de alimentação, que hoje tá um pouco vazia, parece. Na verdade, eu nunca vim nessa praça de alimentação aqui, é a primeira vez. Aí tá aqui eu, a minha amiga, o meu amigo e minha mãe. Vamos lá procurar alguma coisa gostosa. Gente, que chique. Olha aqui, que bacana. A gente chegou aqui no restaurante, que é o restaurante da Ikea. Olha um telão lá na frente. O pessoal tudo assistindo, né, o jogo. Tá passando lá do porto. Que lugar lindo. Eu nunca tinha vindo aqui, não, hein? Caraca, gente, olha aqui, ó, a gente veio tomar um sorvete aqui. Olha a plaquinha que tá aqui, cara. Olha que coincidência, o negócio precisa ser colaborador. Vamos tentar aqui entregar também, ó. Isso aqui é na Akibon, aqui em Portugal, só fala olá. Não, e uma coisa, essa vaga de colaborador aqui, minha mãe tá procura de emprego. A gente pode deixar o currículo, tem alguém que a gente possa falar? Vou deixar o currículo. É? Tem que deixar o espírito aqui. Só deixar o currículo? Sim. Ok, vou pegar com minha mãe, obrigado. Não, e a gente deu uma passadinha aqui agora na FNAC. Olha o tanto de coisa da hora que tem aqui, ó. Olha os notebooks aqui. Gente, eu amo passar nessas lojas aqui. É pra ver as novidades, sabe? Pra ver as novidades, o que é que tem? Ah, é engraçado. Quando o pessoal vai trabalhar nessas lojas de tecnologia, já descobri que eles ensinam, sabe? Eles dão formação pras pessoas. E aí, basicamente, se você não sabe nada de tecnologia, eles vão te ensinar. É pra você virar um bom vendedor. Caraca, e olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, esse drone. Agora é meu sonho novo, ó. Agora eu vou ter que comprar isso aqui. Pensa um drone desse aqui, ó. Mas o preço é salgadinho. É bonito. Tá aqui, ó. Tem várias opções. O que tá ali exposto é esse aqui, ó. R$2.849. Mas pra trabalhar com isso aqui, pra fazer vídeo com esse drone, gente, pensa. Dá pra filmar cada coisa linda de cima. Pessoal, e olha o preço das televisões aqui, ó. R$649 essa aqui, 65 polegadas. Essa outra aqui de cima, 75 polegadas, R$819. É isso que dá motivação pra gente trabalhar, ó. Vê umas coisas aqui bonitas assim. Pô, tá doido. Olha, agora aqui a gente vai comer, então, no Ikea. Vamos ver como funciona isso aqui. Olha, aqui parece que tem as opções aqui, ó. A gente vai pegando o carrinho. Pega o carrinho assim e vai passando, vai passando. Escolhe o que quer comer, ó. Aí parece que tem as sobremesas. Aqui em cima tem um telão que vai mostrando o preço. E pelo que nos falaram aqui, é bem louco, ó. É econômico. Aí, a gente pega esse carrinho aqui, ó. O carrinho... Vou pegar duas, é melhor duas, mãe. Não, pega só uma. Não, pega duas, só. Ah, não, não, não. Você que vai pegar. Pega pra mim e você, porque eu não sei qual que eu peço. Aí, pessoal, minha mãe tá dando papo. Aí, eu vou ter que pegar uma só. E aí, mas já sabe o que você vai comer? Vocêzinho. Só isso que você sabe comer agora em Portugal, né? Sou. É o melhor caderno. Que isso, mãe. Tem outras coisas aqui também, né? Não, eu quero pra você. Não, mas tem que provar outras coisas, mãe. Nossa, sim. Ai, ai, ai. Aqui, ó. Sumo de laranja, 100% natural. 1,60€. Vou pegar já. Aí, galera, tamo aqui, ó, comendo. Nossa amiga, a Carla, né? Como que é? O bacalhauzinho? Bacalhau, muito bom esse bacalhau, hein? Com a minha amiga, a Zélia. Ah, o Suacis aí, ó. Minha amiga, tô na francesinha. Na francesinha, ó. Muito típico, tô na francesinha. Eu gosto da francesinha, das loiras, das morenas. Vou bater nele. Vai apanhar, olha. Aí, pessoal, o da Oacis, minha mãe, e eu na francesinha. Dona Carla aí, ó. No bacalhauzinho, brócolis. Bora comer, bora comer. É, agora já comemos. O jogo ainda tá aqui rolando. Entretanto, a gente vai pra casa. O dia hoje, assim, em termos de trabalho, infelizmente, não foi lá grande coisa. Mas deu, pelo menos, pra aproveitar com os amigos, né? Ó, isso basicamente é pra mostrar que muita gente fala assim, ah, é muito fácil encontrar emprego em Portugal. É assim, pessoal, quem quer, quem se esforça bastante, consegue sim. É verdade. Só que nem sempre isso vai dar sorte. Igual hoje aqui, a gente, por exemplo, veio no shopping, tentou, tentou, foi nas lojas. A gente foi naquela loja do Olá também, ah, que bom. Então, eles não deram muita esperança. Só pegaram o currículo lá e ficaram com o currículo. Vamos ver se dá certo, se dá errado. Mas é isso, dias de luta, dias de glória. E hoje, se calhar, foi um dia de luta, assim, que a gente não sabe se vai vir resultados através dessa distribuição de currículos de hoje. A gente tava até conversando com os nossos amigos, que tem pontos, assim, que é mais complicado, sobretudo quando a pessoa é um pouco mais de idade, entre aspas, né? Minha mãe não é uma pessoa idosa, mas ela tem 57 anos. Então, assim, de forma física, não é todo o trabalho que ela aguenta. E eu, se calhar, com 23 anos, né, assim é mais fácil. A pessoa de 30, vem pra cá, é mais tranquilo. Mas vamos lá, a gente tem que ter a noção de que tem o seu lado mais, ah, talvez que seja mais fácil nisso e aquilo. Vagas na área da restauração, telareca, tem muito. Em contrapartida, tem o seu lado complicado, né? Igual hoje, que a gente tentou aqui, rodou pra cima e pra baixo. Infelizmente, né, a gente saiu de mãos a bananas. Mas vamos pegar com Deus pra continuar e as coisas dar certo aqui, né? Vou ali agora pegar meu carro e a gente volta pra casa. E aí, mãe, ficou triste de saber que a vaga que se possam conseguir já foi preenchida por outra pessoa? Decepção, hein? Não, triste, mas decepção, claro, né? Decepcionada. Achou que ia conseguir alguma coisa hoje, mas não foi dessa vez, né? Claro, mas a gente sabe que o que Deus tá preparando é bem maior. E é bem melhor. Em nome do seu Jesus. Então, Deus sabe de todas as coisas. Minha vida tá entregue nas mãos de Deus e Ele vai mostrar o que é melhor pra mim, né? Se é pra trabalhar aqui, se não for aqui, vai ser num outro lugar. Mas eu sei que Deus tá preparando um lugar, né? Quando você fala aqui, o quê? É Portugal ou uma shopping? Não, aqui, amor, no shopping. Entendendo esse shopping? Por quê? Porque eu tava falando o negócio de transporte, né? Aqui não tem transporte, né? É mais longe. Quem sabe que tem um lugar mais próximo de casa, né? Que tem transporte, tem metro. Uhum. Em nome de Jesus. Né? Mas bora desistir não, né? Não, vou. Nem, nossa, tá queimado. Vou desistir nunca. Muito obrigado aí, viu? De nada. Galera, infelizmente hoje não deu certo, então conforme vocês viram, mas a luta continua. Igual minha mãe disse aqui, ela tá do meu lado, desistir não pode ser uma opção. Aqui a gente tem que batalhar aqui, ter fé em Deus que as coisas vão dar certo, entendeu? Tentar manter sempre o otimismo. Não, hoje não deu, amanhã é outro dia, né? A noite vem, mas logo vem amanhã. Hoje é aquela questão do emprego que a gente tava com ele na mente. Infelizmente foi uma decepção, não dá pra negar porque a gente tava com aquilo, ele já tava falando com a nossa amiga, mas chegou lá, a vaga já tinha sido preenchida. Mas, né, é que se calhar tem alguma coisa melhor por vir. Então tamo junto e misturado. Se você assistiu esse vídeo até o final, deixa nos comentários, ó, tamo junto. Deixa o like pra ajudar, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E pessoal, é isso. Tô feliz, mas o meu tempo tô um pouco assim. É aquela coisa, né? Tô feliz porque a gente encontrou os nossos amigos, pelo menos trocou uma ideia ali. Um pouquinho triste, entre aspas, decepcionado aí, porque não deu certo hoje. Mas é, é isso. Tamo junto, misturado. E até o próximo vídeo daqui, da Leão TV, Portugal. É nóis!